Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal variado da NET e não esquece do símbolo hein, ó, 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 gang, agora nós temos nosso manto aí de variado pra vocês também, nosso comprimento ó, puxou aqui, fez aqui ó, a galera, bem-vindo ao canal variado da NET, Lil Coff na voz, olha a tatuagem do Lil Coff, ó, Lil Coff, ah moleque, tamo indo, tamo indo, tamo evoluindo aí, e já agradeço aos 544 inscritos, rumo a mil variado pra bugar o sistema, se você quer re-act, se você quer lançar sua música aqui no canal, não cobra nada, só peço que você se inscreva, ative o sininho, foi a partir da gang, e depois de mais um dia de trabalho, já vamos rodar a vinheta. E já peço pra você deixar o seu like igual o meu dedão, ó, meu dedão estruchei no trabalho hoje, já desce de um like pra fortalecer aí, e trago pra vocês mais um som aí do moleque, do cara, que tem um irmão famoso também, Kai Black, cara, zoológico, bora ouvir esse som dele em 3, em 2, em 1, dirigido por Rafa Constant, gente, bora ouvir esse som dele em 3, em 2, em 1, dirigido por Rafa Constant, gente, bora ouvir esse som dele em 3, em 2, em 1, dirigido por Rafa Constant, gente, bora ouvir esse som aí, bora ouvir, e não esqueça, há esse mais sócio que o Norte Real, corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio e armado até os dentes, turdum, pega a visão, se você não escutou esse som, escuta, tchau, e tem um som no canal também, que eu fiz uma edição, e com a capa, deixa eu pisar, final da gang Música 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 E elas falam que eu tô black, tu tá com o meu chato de nave Meu guarda-roupa parece fuzológico Guardo lacoste, rola e tereco, brooksfield Quem é um animal por causa de ela, você não vai Acostumados a virar uma de fios Segunda rinoceronte, terça crocodilo Quarta eu vou de puma, coleteiro, kick silver Quinta de um rolê de cavale e o Ralph Lauren Quinta de pássaro, três espinhos Cada dia é um baile, cada baile é um animal diferente Tipo, eu tô do livro, eu tô ficando suente Hoje no guarda-roupa tem variedades de espécies Que estavam extintas no passado recente E hoje é só louco, guarato, só pra quem que tá valado E da época do mico leão O sonho de moleque era o pulo de satão Hoje o cavalinho é valioso, quase o meu amigo Meu guarda-roupa parece fuzológico Guardo lacoste, rola e tereco, brooksfield Quem é um animal por causa da dia da semana Já acostumados a virar roupa de grife Quem é um da rinoceronte, terça crocodilo Quarta eu vou de puma, coleteiro, kick silver Quinta de um rolê de cavale e o Ralph Lauren Este eu vou de pássaro, três espinhos Meu guarda-roupa parece fuzológico Quem é um animal por causa da dia da semana Se eu vou de pássaro, três espinhos Segundo a rinoceronte, terceiro Quarta eu vou de puma, coleteiro, kick silver Quem é um animal por causa da dia da semana Qual é? Elenco music, mais um som aí do Kai Black Que zoológico, cara Que som pesado Que vibe, cara Você vê aí, que vibe A parte do começo Quando ele entra no guarda-roupa Cara, eu lembrei de Narnia, tá ligado? Aquele filme de Narnia É, aquele exemplo do guarda-roupa Saiu do outro lado, assim Onde tem tudo que você imagina Animais falantes Tudo que tem Esse é o guarda-roupa do Kai Black Você abre É só marca de grife Lacoste Puma e tantos outros que ele falou aí E como eu vi num podcast No mesmo dos podcasts que eu vi Qual programa que tem aí, cara O moleque falando Que a Lacoste ficou, cara Por causa do Kai Black, cara É, porque o moleque Comprar tudo que tiver pela frente, cara Som pesado, beat, sensacional Instrumental, dançante Clipe aí Inimaginável de qualidade Se você gostou do som Já desce, dê um like Escreve o canal Ative o sininho Rumor a mil variado E não esqueça Ó Sinal da gang de variado Quer fazer Quer aparecer aqui no canal? Manda um vídeo Fazendo o sinal Da gang de variado No Instagram Ou no WhatsApp Que vai aparecer aqui Que no próximo vídeo Aí Ou numa próxima música Que eu lançar Posso colocar A cara de vocês aí Fazendo um sinalzinho Pra fortalecer Então fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui Boa noite E não esqueçam A vida é E não esqueçam E não esqueçam